A motocicleta é sem dúvida o veículo mais rápido para se deslocar no trânsito, mas é também o mais perigoso, o que se envolve mais em acidentes, causando vítimas fatais ou deixando graves sequelas. E o Detran divulgou uma pesquisa que aponta uma das causas destes acidentes. Muita gente pilota motos sem ter habilitação. Agil, rápida e eficaz. Mas muito perigosa se não for capacitado para pilotar. No Rio Grande do Sul, existem mais de um milhão de motos em circulação. Já na capital gaúcha, são 93.600. E aqui, acidentes com motos são responsáveis por 80% das mortes nas vias públicas. De 2010 a 2016, foram registrados mais de 4 mil acidentes fatais envolvendo motocicletas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Detran, 23% dos motociclistas não possuíam sequer habilitação na categoria A. Nós temos 16% dos motociclistas envolvidos nos acidentes que tinham menos de um ano de categoria A, ou seja, motoristas permissionários ainda. E acumula-se a 45% número de motociclistas com até 4 anos de categoria. Isso significa que tem alguma coisa errada. Então é preciso sim que o Detran, junto com essas outras instituições, reavalie e proponha mudanças com certeza no processo de formação. Entre os quase 3 mil motociclistas com habilitação envolvidos em acidentes fatais, 76% não tinham registro para atividade profissional na CNH. E os municípios com mais mortes são Pelotas, Novo Hamburgo, Santa Cruz, Canoas, Camacuã, Sapiranga e Alvorada. Em Porto Alegre, para combater as infrações, a EPTC já desenvolve ações. A gente procura ter esse trabalho forte fazendo várias atividades dentro do nosso programa permanente de educação para o trânsito para tentar então reduzir esse índice de acidentalidade que chama a atenção, pois o motociclista é um público que nos preocupa bastante. Afinal de contas, ele também é um dos vulneráveis no trânsito. Com esses dados, o Detran pretende fazer uma avaliação e projetar novas ações para diminuir esses números. Legenda Adriana Zanotto